Olá galera que curtiu meu canal no YouTube, eu sou Samuel Wagner e estou chegando com mais um vídeo devocional para abençoar e edificar a sua vida. E o nosso tema de hoje é fé. Você realmente tem fé? Você vai ficar sabendo disso agora. Chama a vinheta que Deus quer falar muito com você. Pois é galera, o nosso bate-papo de hoje é sobre fé. Esse dom de Deus que todos nós precisamos ter dentro do nosso coração para que só então nós possamos vencer as lutas que atravessamos e possamos ficar firmes independente das situações que nós estamos enfrentando. Quando eu falo sobre fé, é quase que impossível eu não fazer uso de Hebreus capítulo 11, versículo 1 que diz o que realmente é fé. A palavra de Deus diz que fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera. É claro que todo mundo quando é perguntado se tem fé, bate no peito e rapidamente diz é claro que eu tenho fé, é claro que eu acredito em Deus. Mas é quando as provas aparecem, é quando a enfermidade bate à porta, é quando as portas financeiras se fecham ou os problemas então chegam sem ter sido convidados que nós provamos. Se nós realmente temos fé, acreditamos e confiamos no Senhor. Isso mesmo, fé não é apenas acreditar, fé também é confiar e agir baseado nessa confiança. Hoje eu queria estar compartilhando com vocês uma reflexão que eu escrevi no meu livro Nos Aversos do Meu Eu Encontro Deus, que exemplifica muito bem essa questão de fé, dizer que tem fé e ter fé de verdade. Conta-se que um dia um famoso equilibrista, que era muito conhecido no mundo inteiro devido às suas façanhas, de caminhar por cima de uma corda bamba em lugares inusitados, um dia reuniu uma grande multidão e também repórteres e várias televisões para estar gravando mais uma das suas loucuras, quando ele colocou um cabo de um prédio a outro, a uma altura muito grande e ele prometeu para as pessoas que a atravessaria. Uma multidão se reuniu, as televisões vieram, as câmeras estavam todas filmando e conta a reflexão que ele olhou para aquela multidão lá de cima e com o microfone na mão, ele gritou e perguntou Quem acredita que eu sou capaz de passar de um lado para o outro? Quem aí tem fé? Quem aí acredita que eu sou capaz de fazer isso? E é claro que a multidão, que sabia que ele já havia feito isso outras vezes, aplaudiu e disse Nós cremos, nós acreditamos que você é capaz de fazer isso. Todos o aplaudiam, todos o encorajavam e diziam que acreditavam. Enfim, o equilibrista colocou o seu primeiro pé e um passo após o outro, ele foi atravessando aquele cabo, como de fato ele conseguiu chegar ao outro lado, atravessou e cumpriu aquilo que ele havia dito que faria. A multidão, é claro, aplaudiu, todas as câmeras filmaram aquele ato e ele então surpreendeu a todos. Ele olhou para aquela multidão lá embaixo e disse Ok, vocês acreditaram que eu era capaz de passar e de fato eu passei como disse que faria. Mas a minha pergunta agora é Quem acredita que eu sou capaz de voltar para o outro lado do prédio agora com uma pessoa nas minhas costas? Quem acredita? Quem tem fé nisso? Um olhou para o outro, a multidão se entreolhou e todos diante daquilo que ele já havia feito disseram Nós acreditamos que você é capaz de fazer isso. É claro que nós acreditamos, nós acreditamos, nós acreditamos. E todo mundo disse que acreditava. Mas ele surpreendeu a todos quando ele olhou para aquela multidão de fãs e de pessoas que o acompanhavam e perguntou E quem de vocês tem coragem e se apresenta para subir nas minhas costas para atravessar comigo? Nesse momento um silêncio se fez naquele local e as pessoas se entreolhando, nenhuma teve coragem de subir lá naquele prédio para ir nas costas daquele homem. Até que uma criança no meio daquela multidão despontou e disse Ei, eu acredito que você é capaz de passar comigo nas costas. Então a criança subiu naquele prédio, o equilibrista colocou a criança nas costas e de fato a atravessou com ela para o outro lado sem que nenhum mal acontecesse. Um repórter então subiu para conversar com aquela corajosa criança e então ele disse Criança, vem cá, menino, como foi que você teve coragem de deixar esse equilibrista subir ou melhor, colocar você nas suas costas e passar com você para o outro lado. E aquele menino sorriu muito e disse É porque eu sou filho dele, ele é o meu pai e eu já vi ele fazer isso várias vezes e é por isso que eu acreditei que ele conseguiria fazer isso comigo. O que é que essa reflexão serve para nos mostrar, queridos? Duas coisas A primeira é que nem todo mundo que diz que acredita, confia porque uma coisa é você dizer que acredita, que o equilibrista pode passar Outra coisa é você confiar que ele é poderoso para passar com você nas costas Então muito cuidado para você não dizer que acredita em Deus mas na hora que Deus pedir algo de você você não ter confiança para obedecer e para fazer aquilo que ele tem te mandado fazer E a segunda coisa que essa reflexão nos ensina é que para subir nas costas do equilibrista a criança precisou conhecê-lo A criança precisou conviver com aquele que não era apenas um equilibrista para aquela criança mas era o seu pai e ela tinha certeza que ele não a deixaria cair A palavra de Deus para a sua vida hoje é Suba nas costas do Senhor e atravesse com ele Aonde ele falar que você vai atravessar Atravesse por mares Atravesse pelo fogo Atravesse pelo vale ou pelo deserto Porque você sabe que o Deus que te escolheu jamais vai esrotar a sua mão independente da situação que você está enfrentando Você diz acreditar em Deus? Pois não somente acredite Confie e haja baseado na sua fé Porque a Bíblia fala que Deus só honra aqueles que o honram Dizer que tem fé é fácil Mas viver em fé é que é difícil Permaneça firme na fé E eu tenho certeza que todos esses problemas que você está atravessando vão se transformar em grandes testemunhos para a glória de Deus Sobe nas costas do teu pai e deixa que ele vai passar do outro lado contigo e do outro lado você vai cantar a canção da sua grande vitória em nome de Jesus E como nos outros vídeos é claro que nesse também eu desejo orar por você Vamos orar Senhor Deus eterno amado Pai Deus Todo-Poderoso Quero colocar nas suas mãos a vida de cada pessoa que está acompanhando esse vídeo Pai, tu sabe o que essa pessoa está passando Tu sabe o que ela está atravessando Mas independente da sua luta O que eu te peço é que tu fortaleça a fé da minha irmã a fé do meu irmão Senhor que estão passando quem sabe por alguma tribulação Pai que essa pessoa não apenas diga que acredita em ti mas que ela confie que ela ande em confiança sabendo que o Senhor jamais a largará sabendo que o Senhor jamais soltará a sua mão Eu declaro uma fé verdadeira uma fé genuína que não precisa ser tão grande se for apenas do tamanho de um grande mostarda poderá tirar montes e montanhas à sua frente Que o Senhor abençoe fortaleça alimente e acrescente a fé de cada um lhes dando vitória em todas as áreas da sua vida é por isso que eu oro e já agradeço pela fé em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Ei, vem cá, vem cá não sai agora não eu voltei só pra pedir pra você deixar o seu joinha a sua curtida aí embaixo pro vídeo alcançar ainda mais pessoas e se você é novo no canal chegou aqui através desse vídeo não deixe de clicar aqui nessa barrinha inscrita e inscrito pra você também fazer parte do nosso canal e receber nossos vídeos toda semana eu nunca te peço nada pedi só isso se puder fazer eu agradeço Deus abençoe vocês galera e até semana que vem E aí I go crazy sometimes can you leave it Yeah, I swear...